Fala galerinha, aqui quem fala como sempre é seu amigo Diego Murchi no meu e no seu canal da Nostalgia e espero que todos estejam belezinha, não é isso galera? E mais um vídeo aqui sobre aquisições do mês de junho galera e é um vídeo muito legal por sinal, está relacionado a Tokusatsu que nada mais é que aquelas séries japonesas que tem muitas explosões e é claro efeitos especiais daquela época então vamos deixar de delongue, então vamos ao vídeo né galera? então vou aqui pegar o item, mas antes de começar peço a todos, quem ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal, depois de se inscrever no canal clique no sininho para receber primeiras maiores notificações não deixe de dar o seu like e compartilhe com seus amigos nas redes sociais então vamos mudar o foco do vídeo vamos aqui pegar o que interessa sim galera foi o item que eu peguei fiz a negociação lá na OLX o rapaz fez de boa tem até um vídeo aí mostrando aí o item antes de eu fazer a negociação fique aí com o vídeo e enquanto isso eu irei abrir aqui a caixinha para vocês né então vamos abrir aqui né vamos primeiro ver aqui se a descrição aqui nos correios tem a descrição né do item eu fiz a negociação galera não demorou muito de vir aqui vamos abrir aqui vamos abrir aqui e vamos ver se a descrição confere né realmente confere né ele não colocou o valor aqui mas é de menos né e vamos abrir o que interessa né ele botou na caixinha e aí 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 e aqui né galera e aí e aí Opa galera, abri aqui ó, vamos ver o que seja né, aberto aqui né, será que vocês sabem qual é esse item, mais uma dica, está passando na Band nos dias de domingo galera, a partir dos seus 11 e meia, 11 horas, belezinha, então vamos ao vídeo, tchan tchan tchan, opa, acho que vocês estão vindo aí né, vamos tirar, e uma, duas, três e, sim galera, vamos tirar aqui né, vamos tirar a caixa aqui né, veio super bem embalada, eu peguei esse item em 5 de junho e veio para mim, na sexta-feira dia 17, demorou, quer dizer, na sexta não, voltando ao vídeo galera aí ó, o item em questão é sim galera, tchan 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 tchan, o incrível ninja Jiraiya, Jiraiya, o incrível ninja, veio aqui o volume 1 e o volume 2, super bem conservado né, aí o item aqui ó, eu irei logo mais, voltar a fazer o vídeo, porque a câmera já está acabando né, e mostrei mais especificamente, como é que veio esses itens aqui para mim né, então, logo mais voltarei galera, e aí 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 Obrigado.